E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou fazer um Get to Wear With Me por causa da minha prima, mais uma vez eu vou ser demoiselle e já são 1h50 e eu vou me arrumar porque a gente tem que ir lá no hotel 4 horas. Eu que vou fazer minha maquiagem e talvez meu penteado mas eu vou deixar o penteado para o último porque se não dá tempo, como ele está escovado, eu vou com ele assim liso e seco. Agora eu vou começar a maquiagem. Coloquei aqui uma touca para poder não sejar o cabelo, vou colocar logo a pulseirinha que vem no convite, antes que eu esqueça. Olha só que lindinho. Eu queimei hoje, gente. Eu vou começar usando o Prime que eu comprei ontem. A minha pele já está linda, eu já entrei ela. É por isso que eu já estou passando o Prime. Eu vou usar essa daqui, a única que eu tenho. A base. Começar pela sobrancelha. Agora eu vou fazer aqui o contorno da sobrancelha com a esponjinha, já está molhadinho, amouradinho. Eu vou usar o contorno da sobrancelha mais claro, o marrom mais claro para fazer espumadinho aqui. As cartelas que eu tenho são essas. Essas cores só são brilhosas, gente. Essas cores. Eu acho que eu vou usar esse contorno. Vou pegar esse pincel aqui para faltar um tom mais escuro. Agora eu vou tentar fazer um delinhado, gente. Espero que não esteja toda a minha maquiagem. Igual, igual, não está mais, né? Cuidado de desculpão, então eu não vou mexer mais porque pode engrossar o brilho da noite. Vou colocar esse pincel aqui embaixo. Vou colocar esse pincel aqui embaixo. E aí E aí E aí E aí A cola que eu vou usar Vai ser essa daqui Terminei minha maquiagem, gente Ficou assim Eu gostei do resultado Tá bem legal aqui Pessoalmente E agora eu vou colocar Cordão, anel Na verdade eu só vou colocar o cordão A pulseira eu já coloquei, né, que é da DASA E vou preparar pra mim Poder ir pro hotel Nós já estamos aqui no carro, estamos indo pro hotel Estou aqui com a Samela A AXA E a Lia Agora a gente vai pro hotel Tirar as fotos e depois eu gravo mais pra vocês lá Tá bom? A gente acabou aqui de chegar no hotel A gente vai pra mesmo quarto Dessa daqui que casou Casou uns meses atrás A gente vai pro mesmo quarto Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Bom, gente, eu já me arrumei, já coloquei aqui o vestido, né? Vou mostrar depois pra vocês como é que está, como é que é o meu vestido. Agora a gente está só esperando as minhas da Anais arrumarem pra gente ir pro local, que está marcado, porque a gente está lá 6h30, já são 6h. Gente, esse é o vestido que eu escolhi e eu estou usando o Salto Branco, porque é o mais alto que eu tenho, porque o vestido ficou um pouco longo. Mas eu não queria pisar no vestido. E aí, noivo, está ansioso, nervoso? Estou esperando o médico. Está lindo aí, te prepara. Agora já são 6h41, era pra gente estar lá 6h30, né? Então, nós estamos indo agora pro carro. Essa é a Nara. Então, olha aí, com os vestidores, entre o velho. A da cena está pronta. Com os vestidores. Cheguei. Seus meninos não podem ver uma câmera. Não, não, não. Não. Amém. 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 Até parece que não dá nada. Acabei de chegar aqui em casa, pessoal, já são 11 horas e agora eu vou tirar a maquiagem, né, me desarrumar para poder dormir. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, tá bom? Não esqueça de se inscrever, de deixar o like, tá bom? Me sigam no Instagram. Beijo e até o próximo vídeo, pessoal.